Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomid, quarta temporada. Hoje, aqui no estúdio da DMTV, iremos conversar com a pedagoga Gabriela Carvalho. Gabriela é orientadora do Kumon Braga, que é uma metodologia que visa incentivar na criança a autonomia nos estudos, buscando fortalecer o potencial de aprendizado de cada um. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Alexandra. Estou muito feliz de estar aqui. A gente é que fica muito feliz. Na verdade, quando eu ouvi falar, Kumon chegou a Braga. Eu falei, ah, nós vamos ter que conversar sobre isso. Na verdade, existe Kumon aqui em Braga há três anos. Em Braga? Em Braga. Gente, a gente nunca tinha ouvido falar. Há três anos. Eu assumi em janeiro desse ano e agora eu estou incentivando fortemente, tentando mostrar para todo mundo que o Kumon está aqui. Mesmo eu, quando vim para cá, não sabia que tinha Kumon. Nós vamos conversar muito sobre isso, com certeza. Por falar em vir para cá, Gabriela, tem quanto tempo você está aqui em Braga? Um pouco mais de um ano e meio. Tem pouco tempo, então? Muito pouco tempo. E o que te trouxe aqui para a Braga? Olha, nós temos família aqui, eu e meu marido. E viemos conhecer. Só passear? Só passear. Na verdade, de começo a gente veio passear mesmo. A gente veio ficar um mês aqui, um mês de agosto. Chegamos dia 4 de agosto. Ah, férias. Então, a gente veio passear, assim. Vamos ficar um tempinho aqui e ver, conhecer, para ver se a gente gosta e pronto. E acabou que ficamos. Nós decidimos ficar. Nem voltaram ao Brasil? Não voltamos mais. Não voltamos mais. Gente do céu. Pronto, apareceu a oportunidade do Kumon. Ah, isso que a gente vai falar. Eu vi que você é pedagoga, formada em pedagogia no Brasil. Só que o curso de pedagogia não tem equivalência aqui. Você, quando veio, quando decidiu ficar, você chegou a pensar em revalidar o seu diploma? Chegou a olhar alguma coisa? Como é que foi isso? Eu pensei, assim, quando eu decidi ficar, eu na verdade não pensei no meu diploma. Não pensava em trabalhar, né? Não, eu tinha acabado de sair do meu trabalho no Brasil, do Kumon. Eu saí em maio de 2022. Então, como eu tinha acabado de sair, eu nem pensei em voltar para a área da educação. Eu pensei em começar uma área nova. Fiz até curso de manicure, de maquiagem. Eu tenho curso de maquiagem. Algumas coisas, assim, totalmente fora do meu nicho mesmo. Porque não tinha pensado em voltar a trabalhar com crianças. Ou seja, você e seu marido chegaram, como tem família aqui, claro que o fato de ter família aqui faz uma diferença muito grande, né? Que te dá um apoio, você tem uma base para te acolher. Então, isso facilitou a ideia de ficar. Mas não tinha planejamento profissional, nada disso? Nada, nada. A gente não tinha nada. Queremos ficar. Viemos, gostamos e vamos ficar. Foi exatamente isso. A sorte de a gente ser muito novo, né? Ah, você é jovem, não tem filhos. Não temos filhos. Então, a sorte é que a gente não tinha nada. Tinha a possibilidade de recomeçar. Exato. Assim, a gente estava começando a nossa vida 2, a gente tinha acabado de casar. Casamos em setembro do ano anterior. A gente casou em setembro e veio para cá no outro agosto. Então, fazia um pouco com o ano que a gente tinha casado. É. Então, a gente falou assim, meu, e se a gente começar a nossa vida aqui? Né? Começar uma coisa diferente. Eu conheci o Kumo muito nova. O que eu sei fazer na minha vida é o Kumo. Então, eu pensei assim, vou mudar. Vou mudar. Pronto, 23 anos. Tinha acabado de fazer 23 anos. Faço em agosto. Muito novinha mesmo. E eu falei assim, nossa, vou decidir. Vou ficar. Então, você nem chegou a olhar, por exemplo, no caso, a sua formação, pedagogia. Você nem chegou a olhar nada nesse sentido aqui. Não olhei. Para você ter noção, quando a gente decidiu começar a trabalhar, eu não enviei nenhum currículo para nada de educação. Nem vi validação de diploma, nada. Nada. Porque você nem pensou exatamente nessa área. Nem pensei nisso. Gente, olha só. Eu estou chamando a atenção para essa questão da pedagogia aqui, porque a gente recebe muitas mensagens justamente questionando a questão da revalidação para quem é formado em pedagogia no Brasil. E é muito frustrante para a gente. A gente percebe a frustração das pessoas quando a gente tem que explicar que o curso de pedagogia não existe aqui em Portugal. O processo de revalidação aqui passa por outro caminho. A pedagogia, como ela acontece no Brasil, ela não acontece aqui. Então, para quem chega com a formação em pedagogia, é como se, em princípio, não tivesse uma formação específica. Então, é muito frustrante. É como se não tivesse nada. Exatamente. Por isso que na minha cabeça, quando a gente pensou em ficar, eu falei assim, bom, é uma chance de recomeçar. Meu marido é formado em marketing, então ele ainda tinha um pouquinho para onde fugir para trabalhar com a internet. E o marketing está para ser um pouco digital. Exato. Então, a gente pensou assim, eu falei assim, pronto, sou nova, eu vou começar a trabalhar em salão de beleza, fiz algumas entrevistas em salões de beleza para eu trabalhar. E só que não sentia aquela vontade de ficar ali. Assim, eu me sentia muito assim, caramba, esse aqui não é o meu lugar. Eu pensava, olha só, eu pensava que não é o meu lugar. E para você ver que a gente decidiu isso assim no final, no começo de setembro, a gente falou assim, depois de um mês que a gente estava aqui, que a gente falou, não, vamos ficar. E a família que abraçou a ideia? Na verdade, a gente só tem uma tia e um tio aqui, não é uma família muito grande, mas eles... Mas são bracarenses? Apoiaram... São. Sim. Ah, isso aí faz muita diferença. Sim. E eles, assim, me apoiaram em tudo. Só tenho a agradecer eles, porque se não fossem eles, hoje eu não estaria aqui, sinceramente. E me conta aqui, como é que foi a sua adaptação aqui na cidade? Olha, parece que eu fui feita para Braga. Por que todo mundo fala isso, hein? Braga, Braga tem isso, gente. Já viram que todo mundo que a gente conversa aqui, ai, eu cheguei em Braga, encantei, eu cheguei em Braga, me senti em casa. Eu não sei porquê, mas em todos os lugares que eu fui, eu fui muito, muito bem recepcionada. Assim, tanto pelos brasileiros, quanto pelos portugueses. Você chegou a rodar Portugal ou veio direto para Braga? Eu vim do Porto direto para Braga, porque como a gente tinha, a nossa família mora aqui, então a gente veio ficar um mês aqui. A gente acabou passeando em outros lugares e tal, mas, assim, nada me cativou quanto Braga. E eu, como eu morava muito na praia, para mim foi um choque, assim, de clima. Você era de onde lá? Eu era de Praia Grande, São Paulo. Praia Grande, São Paulo. Partindo de Santos. Quando ela falou esse homeu aqui, eu falei, é paulista. É, pois é. E aí, por conta disso, eu me sinto muito em casa aqui. É tudo muito perto, é tudo muito aconchegante. Não é uma cidade totalmente grande, mas também não é uma cidade pequena. Então, eu me lembro muito das cidades que eu cresci. Então, eu acho que por isso que me pegou muito, assim, hoje eu não troco Braga por nada. Olha, que maravilha. Não troco. Até meu marido fala assim, você quer voltar para casa? E aí, né? Já faz um pouco mais de um ano que a gente está aqui. Eu falei, não volto. Já estou bem aqui. Já estou bem aqui. Já estou em casa. Isso é sensacional. Hoje eu me sinto como se eu tivesse crescido aqui. Olha só. Que maravilha. Isso é muito bom ouvir, né, gente? Agora, Gabriela, me fala uma coisa. O Kumon, você trabalha com o Kumon aqui em Braga e essa metodologia é muito conhecida no Brasil. Aliás, gente, eu sou formada em matemática, sou professora, era, né, professora de matemática no Brasil e, assim, eu recebia muitos alunos que vinham do Kumon e era notório. A gente percebia nitidamente o aluno que passava pela metodologia do Kumon. Bom, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas você falou que o Kumon, ele é mais recente em Portugal, porque ele não é tão divulgado aqui, né? Não é tão divulgado. Como é que ele está aqui em Portugal? Pois é. Olha, eu... A priori, assim, né, está aqui desde 2019. Aqui em Braga ou Portugal? Aqui em Portugal, tá. Porque até o começo de janeiro, né, até, na verdade, dois meses atrás, a gente só tinha dois Kumons em Portugal inteiro. Que não é um número muito normal, né? Eu imagino que um é Lisboa? Não, na verdade, um era em Matosinhos, no Porto. Olha só. É, do orientador a Thais. Geralmente as franquias, quando chegam aqui, vão direto pra Lisboa. Vão direto pra Lisboa, é. Exatamente. E de Lisboa, é fácil distribuição. Não aconteceu isso. A primeira cidade, as duas primeiras cidades, foi Matosinhos e Braga. Então, a Thais já está há três anos aqui em Matosinhos e eu estou desde janeiro aqui em Braga. E aí, no último mês, abriu um em Lisboa e no próximo mês abriu um em Coimbra, em Amadora. Ou seja, está ampliando. Está ampliando. Olha, que coisa boa. E esse Kumon aqui, ele está vinculado ao Brasil? Como é que funciona isso? Não é nada vinculado ao Brasil. É mesmo? Eu pensei que tivesse mais impacto. Sim, que no Brasil, gente, é muito forte o Kumon. É. Muito forte. Quem você fala Kumon, sabe que é Kumon. Todo brasileiro conhece o Kumon. É matemática. É. Todo mundo conhece o Kumon no Brasil. Aqui, na verdade, eu sou linkada com o Kumon Europa. Não sou linkada com o Kumon América do Sul. Entendi. Então, acontece que nós usamos o material do Brasil, usamos o material de matemática, que é o mesmo que os do Brasil, o de inglês também é o mesmo. Só que sistemas de orientações são melhorados para o estilo de ensino daqui. Para adaptar ao sistema daqui. Para adaptar. Faz todo sentido. A cultura daqui, que querendo ou não, nós temos uma cultura muito diferente. Aqui, a gente se investe muito, muito, muito em educação. Então, a gente tem esse poder de investir em educação. Então, claro, é uma forma totalmente diferente de orientar. Agora, a gente também tem o Kumon Connect. Você vai falar isso tudo para a gente. Antes de dar mais detalhes, eu queria que explicasse, porque olha só, a gente está falando da metodologia aqui, Kumon para cá, Kumon para lá. O Kumon é muito conhecido para a gente no Brasil. É aquilo que a gente comentou. Dificilmente você vai falar Kumon para um brasileiro e ele não vai saber o que é. Mas eu percebo que aqui em Portugal, poucas pessoas conhecem. Então, para quem está a nos assistir, entender sobre o que a gente está falando, qual é esse assunto daqui de hoje, explica o que vem a ser o Kumon. Olha, o Kumon, na verdade, ele é um método japonês. Ele é o primeiro de educação no mundo inteiro. É uma forma específica, autodidata, e que a criança pode trabalhar no tempo dela, porque a gente sabe que cada criança tem o seu tempo. Então, independente de criança ter... A gente atende a partir de três anos. Então, imagina... Então, a partir dos três anos já pode estar fazendo Kumon. A partir dos três anos. Então, o Kumon, ele vai orientar a criança para que ela tenha confiança na matemática. Para que ela entenda que a matemática não é um bicho de sete cabeças, é simples. Então, é um método diário. Todos os dias tem que fazer uma tarefinha. Então, todos os dias tem o contato com a matemática que hoje em dia é super importante. Principalmente quando as crianças já são um pouco mais velhas, que apresentam qualquer dificuldade. Com o Kumon isso não existe. Com o Kumon... Porque é muito respeitado o tempo da criança também. Exatamente. É respeitado o tempo da criança. A gente acompanha diariamente como é que está saindo o acompanhamento. A gente tem aula presencial. Se não consegue vir na aula presencial, a gente tem aula online. Então, a gente faz de tudo para que a gente seja do lado da criança e para a criança confiar na gente. Que isso, na verdade, é o ponto principal da matemática. Criança não precisa ter medo da matemática. Com certeza não. Está aqui a matemática para poder falar que não. Exato. E muitas crianças ainda tem, não? Muito, muito, muito. E não só criança. Eu digo lá no Brasil, além de dar aula para os cursos da área de exatas, para as engenharias, tecnologias, eu dava aula para o curso de pedagogia, que é a formação de professores. Então, eu dava aula para professores de matemática e eu percebia o medo que eles tinham de lidar com a matemática. E é o medo mesmo, eu digo. Experiência própria. Quando eu fiz a faculdade, para mim também, assim, as matérias de matemática foram sempre as mais difíceis. Foram sempre as matérias que eu mais me sentia perdida. E eu pensei assim, por que isso está acontecendo comigo? Eu já conheci, já trabalhava com o Kumon, sabe? E aí, com o tempo, eu fui entendendo. Eram paradigmas que eu mesma tinha. Sim, sim. Assim, tinham medos que eu mesma tinha, que eu ainda não tinha trabalhado em mim mesma. Quando você fez o curso de pedagogia, você já trabalhava com o Kumon? Já trabalhava com o Kumon. Que fantástico. É, eu comecei a trabalhar com o Kumon com 16 anos. Você foi aluna do Kumon? Não. Não. Agora conta para a gente como é que o Kumon entrou na sua vida. Pois é. É um pouquinho confuso. Eu passei dois meses nos Estados Unidos com minha tia. Eu sempre gostei muito de inglês. Tem. Tem. Ah, eu comecei com o Kumon nos Estados Unidos. Na verdade, lá eu não conhecia o Kumon ainda, acredita? E aí, eu gostava muito do inglês. Sempre fui muito apaixonada pelo inglês. E quando eu voltei, uma amiga minha virou assim, Ninguém sabe inglês, não sabe? Eu falei assim, não sei. Aprendi bastante. Lá nos Estados Unidos eu tive aulas de inglês com professores americanos. Eu fazia até um estágio dentro de sala de aula para poder aprender inglês com crianças pequenas. E ela falou assim, olha, eu estou trabalhando no Kumon, só que eu vou sair e eu acho que você seria perfeita para trabalhar lá. Olha só. E aí, eu fui na entrevista no outro dia. E nunca mais saiu. E nunca mais saiu. Mas então você entrou no Kumon não pela matemática, entrou pelo inglês. Pelo inglês. Porque é isso, né? O Kumon é aquele negócio. Eu, como eu sou da área de matemática, eu sempre associei o Kumon à matemática. É, mas eu hoje, eu sei que tem o inglês também no Kumon, né? É, aqui nós temos o inglês. O Brasil ainda tem a língua pátria, que é o português. Dentro do Kumon? Dentro do Kumon. É mesmo? Tem no Brasil. Aqui ainda estou em processo pedindo para eles, falando assim, olha, eu acho que a gente devia ter um português. Possivelmente o meu gerente agora está brigando comigo. Mas é, eu acho que assim, aqui em Portugal a gente tem muita possibilidade de ajudar muita gente. Sim, sim. Então, quando eu comecei a trabalhar no Kumon, 16 anos, e, olha, eu trabalhei por três anos no Kumon, até fazer 19, que foi quando eu entrei na faculdade de pedagogia. Sim. E não estava conseguindo conciliar muito bem. Então, eu saí por um tempo do Kumon, e fiz estágio no Colégio Objetivo. Quer dizer, de certa forma, está sempre rodeando, né? Sempre estava perto. É. E encontrei a filha da minha orientadora, acredita? Olha, do Kumon. Do Kumon, no Objetivo. É porque o Kumon estava na sua vida, né? O Kumon estava na minha vida. Aí ela falou assim, Gabriela, eu sinto tanta falta de você. Ela falou assim, tem uma vaga lá? Ela falou, tem. Eu falei, então eu estou voltando. Voltou para o Kumon. E aí eu voltei em 2020 para o Kumon e nunca mais largou. Nunca mais aqui. Mas olha só, eu imagino o seguinte, como aqui em Portugal o Kumon não tem a divulgação, não digo nem só a divulgação, não tem o conhecimento, né? Não é tão conhecido. Eu imagino que as pessoas devam confundir muito o Kumon com o centro de estudos. Acontece muito. Eu imagino isso. Mesmo porque se a gente passar na porta, o estabelecimento em si parece um centro de estudos. Parece. Mas não é. Parece. Parece um centro de estudos. É totalmente diferente do centro de estudos. A proposta é completamente diferente. A proposta é completamente diferente. Assim, o que eu faço num centro de estudos? Eu pego a série escolar do aluno e eu tiro aquela dúvida que ele tem ali agora. É isso, né? Faz as lições de casa, junto no centro de estudos. Kumon não. O Kumon ele trabalha... É uma aula particular. O centro de estudo aqui são as aulas particulares lá no Brasil, né? Só que em centros. Sim. Um reforço. Sim. É um reforço. O Kumon não. O Kumon ele vai até a raiz do problema. Então a gente faz um teste diagnóstico. Eu observo o que a criança consegue fazer, o que a criança não consegue fazer. É assim, um trabalho de orientação mesmo. Por isso que eles chamam a gente de orientadoras. Porque a gente orienta a criança qual caminho que ela tem que seguir. Então, nesse teste diagnóstico eu consigo ver quais são as dificuldades reais daquela criança. Porque às vezes a dificuldade não precisa necessariamente passar pelo conteúdo. Exato. Porque eu sei que o Kumon desenvolve outras habilidades além do conhecimento conteudista, né? Exato. Eu observo mais que o conteúdo. A gente observa a criança em si. Que assim, a criança é tímida quando a gente fala de matemática. Às vezes a criança não é tímida. Ela tem medo de errar. Então a gente precisa dar aquele suporte. Falar assim, olha, se você errar tá tudo bem. A gente apaga e faz de novo. Trabalhar a segurança, né? A gente apaga e faz de novo. E aí as crianças, eles vão assim, se sentindo mais confiantes. Entendendo que realmente nós estamos ali. Pra dar um apoio pra eles. Pra ajudar eles. E não simplesmente falar assim, olha, você tem que aprender isso. Não é uma cobrança, né? Não. A criança acaba sendo muito autônoma do seu processo de ensino e aprendizagem. Exato. Porque o que acontece? A gente começa num nível um pouquinho mais fácil. Então a criança se sente... Poderosa. Mestre da matemática. Mestre da matemática. Ganha confiança. Exato. Então às vezes a gente tem um bloquinho. Nosso bloquinho de tarefa que a gente manda diariamente pras crianças. Tem 10 folhas. A criança não sente. Frente e verso tem 16 questões. Nas 10 folhas são 160 questões. A criança faz em 5 minutos e nem percebe. Uhum. Ai, mas foram continhas demais. Foi fácil. Foi fácil pra gente. Né? Pra gente que já é adulto. Pra uma criança de 5, 6 anos isso não é fácil. Uhum. Isso pra eles é sensacional. Então quando eles terminam eu falo assim, sabe quantas questões que você fez aqui? Aí eles, não sei, 160 questões em 5 minutos. Eu percebi dos meus alunos, é interessante que você falando aí eu tava lembrando dos meus alunos, gente, lá no Brasil. Quando eu recebi os alunos, isso mesmo na faculdade, que eram alunos que tinham passado pela metodologia do Kumon, ele se resolviu com muito mais rapidez as questões propostas. O Kumon também desenvolve essa agilidade com os cálculos, né? A gente trabalha muito o raciocínio mental. Uhum. Porque, na verdade, a matemática ela é muito simples. Você sabendo a base, você consegue fazer qualquer tipo de equação. Você como professora sabe, mas ninguém. Então assim, como que eu sei fazer subtração? É porque eu preciso saber soma? Uhum. Como que eu sei divisão? É porque eu preciso saber multiplicação. Uhum. Então é tudo um processo. A gente começa na soma muitas vezes, mas é pra trazer aquela confiança. E aí quando chega na subtração... Ainda que a criança esteja num nível mais avançado, dá esse recuo pra que ela possa... Se sentir. Se sentir. Se garantir pra poder enfrentar os novos desafios. Sensacional. Exatamente. Porque assim, trabalha a soma, trabalha a subtração, contas armadas. Quando chega na tabuada, na multiplicação, eles nem sentem. Uhum. Por quê? Diminui a quantidade de exercícios por folha. Claro, né? Ele não vai continuar fazendo 160 exercícios. Claro, claro. A complexidade também vai aumentando. Claro. Mas continua fazendo no mesmo tempo. Uhum. Então pra eles, é um incentivo. Uhum. Que assim, eu consigo fazer isso. Matemática não é um desafio pra mim. Uhum. Matemática é fácil. Exatamente. Então é essa a nossa ideia. E aquilo, né? Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente entende, a gente passa a gostar. Eu falava isso muito nas minhas aulas. Muitas vezes, o não gostar da matemática é por não compreender a matemática. Exatamente. A partir do momento que aprende, aprende a gostar também. Quando é a primeira vez que a gente olha aquelas frações que a gente não conhece nada, eu tenho até um teste que eu faço com as minhas auxiliares, sinceramente. Que é uma equação alienígena. Uhum. Eu faço assim, pra elas se sentirem nos pés das crianças mesmo, sabe? É uma equação alienígena. E é assim... Você tá entendendo o que tá funcionando ali? Tem... É uma conta com o jogo da velha. E aí, elas dizem assim, eu não sei o que que é isso. Eu falei assim, então, você imagina uma criança de três anos olhando pra uma conta de multiplicação. Exatamente. Trocar o símbolo de multiplicação pro jogo da velha não faz a menor diferença. Então, assim, quando você entende, se põe, querendo ou não, assim, na pele da criança mesmo. Uma coisa engraçada... Porque essa linguagem matemática é cheia de simbologia. Exato. A coisa engraçada também é assim, a primeira vez que eu entrei no centro... É muito engraçado. Eu fiquei de joelhos e saí andando pelo centro inteiro. Aí você ficou, foi louca, né? É pra ver se as crianças conseguiam alcançar tudo o que elas precisavam. Ah, gente. Isso aqui em Braga... Entendi. É, eu não... Meu marido, ele olhava assim, ele falava assim, meu Deus, essa menina ficou doida de vez. Mas isso a gente vê que é porque gosta, né? É. Agora, por falar nisso, conta pra gente aqui a pergunta que não quer calar. Como é que o Kumon chegou em você, aqui em Braga, que nem existia. Ou se existia, ninguém sabia. Existia, mas era bem pequenininho. Gente, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que são situações que são muito familiares pra mim. Sim. E nunca tinha ouvido falar. Eu adoro seus filhos ali. Seus filhos logo, logo pegam o certificado, tenho certeza. Olha, o que que acontece? Eu cheguei e como eu tava procurando em outros lugares, eu não me sentia assim, confiante. Minha tia, que mora aqui, e minha mãe. Ficavam na minha orelha, ó. Gabriela, tem um Kumon, manda um currículo pro Kumon. Tem um Kumon aqui em Braga. Vai lá no Kumon. E eu assim, não, gente, eu já trabalhei tanto tempo no Kumon. Quando eu saí de lá, me ofereceram uma unidade. E eu falei, não. Se não, eu quero férias, eu quero descansar um pouco. E a gente passa por isso, quando pensa em mudar. A gente quer mudar um pouco de área. É, porque quando minha chefe me demitiu, ela falou assim, olha, você tem até dezembro pra você decidir se você quer ou não essa outra unidade. Imagina, eu vim, na hora que a gente falou que não ia mais voltar, o meu coração apertadíssimo. E aí eu falei assim, não, ok, vou mandar o currículo pro Kumon. Eu lembro as datas porque quando eles me ligaram, foi no dia do meu aniversário de casamento de um ano. Dia 17 de setembro. Eles me ligaram. Olha, Gabriela, na verdade a gente não tem nenhuma vaga. Mas a gente gostaria de conversar com você. Mas por curiosidade, os donos eram brasileiros ou portugueses? Eram brasileiros. É, faz mais sentido. Porque igual eu tô falando, eu não vejo Kumon sendo falado na comunidade portuguesa. É, eu tô tentando. É. É, na verdade eu tô tentando alcançar o máximo de pessoas que eu consigo. Porque é desconhecido. Exato. Tem que se fazer conhecido, claro. E mais também porque eu acho que depois da pandemia, né, muita coisa mudou pra muita criança. Os períodos em que eles tinham dificuldades na matemática mudou muito. As crianças ficam muito fechadas pra isso. Então eu acredito que com o Kumon eles conseguem sentir. Com o Kumon pode facilitar, ajudar nesse sentido. Sem dúvida. Ajudar muito nesse sentido. Mas aí você mandou o currículo e eles me ligaram. Olha, Gabriela, a gente não tem nenhuma vaga aqui, mas a gente gostaria de conversar com você. Nós vimos o seu currículo, gostamos. Mas viram que você tinha todo um histórico com o Kumon, né, claro. Com o Kumon. E aí falaram, eu falei assim, tá bom, era no sábado. Eu falei assim, você está disponível amanhã? Domingo. Falei, tô. Tô. E fui até o Kumon. E aí chegando lá eles me falaram, olha, Gabriela, na verdade nós estamos encerrando o Kumon. Por motivos familiares. E eu gostaria muito de saber se você quer continuar com o Kumon, porque a gente não quer fechar. Rapaz, a escola chegou pra ela, gente. Olha só. Ele falou assim, a gente não quer fechar. Nós queremos, na verdade, que o Kumon continue vivo aqui, porque a gente confia no método. Menina. Falou, ó o Kumon aqui. E é assim, né. Eu não vim planejada pra isso. Sinceramente. Eu imagino que não tenha nem pensado em Kumon, né. Nem psicologicamente, nem financeiramente. Preparado pra comprar uma franquia. Imagina. Eu sei que no outro... Eu já saí de lá com a chave na mão. Meu Deus. Sem nem saber o que eu ia fazer. São os famosos imprevistos que a gente cansa de falar. Não cansa de falar aqui, né. É isso, gente. A gente prepara, prepara, prepara. Chega aqui. E a nossa vida vira do avesso. A gente nunca sabe o caminho que a gente vai seguir. E eu só sabia que no outro dia eu ia lá pra trabalhar com uma assistente, porque ela não conseguia mais atender. E eu falei, eu não posso deixar esses valores na mão. Mesmo que eu não for receber nada por isso, eu preciso estar aqui. E fui. E não saí mais. Gente. Dei um jeito. Agradeço muito ao meu tio por isso. Meu tio, ele me ajudou, assim, muito. Tanto psicologicamente pra me preparar. Hoje a franquia é sua. Hoje a franquia é minha. Ai, que lindo, gente. É tão bom essas histórias, né. É positiva. Hoje eu sou a dona do Kumon Braga. Olha só, que delícia. Que delícia. É uma loucura, não? É. É. E... Quando tem que ser, não tem como, né. Não, e foi uma loucura, porque não tinha tempo pra eu fazer treinamento, porque eu tinha que abrir em janeiro. E aí eles me falaram assim, olha, você vai ter que ir pra Atenas. Aí eu falei, eu nunca pensei em ir pra Atenas. Atenas, Grécia? Aham. O que eu treinava? O treinamento era lá. Ah, que chato. Que chato. Isso é lá, eu queria também. Eu tive que passar 10 dias na Grécia. O que é que eu não mandei com isso? Com o Kumon. Eu tive que passar 8 dias na Grécia. Que chato. Ai, que sofrimento. Fui eu e minha tia, Ana, que hoje ela trabalha como minha assistente. Maravilhosa. Ou seja, acabou levando a tia pro Kumon também. Acabei levando a tia pro Kumon. E aí, desde janeiro, estamos aí, arrendei um lugar novo, grande, pra poder atender todo mundo. Ah, então onde é a sede hoje, não é onde... Onde era antigamente. Ou seja, você renovou tudo. Renovei tudo. Sensacional. Tudo. Eu mudei tudo que eu podia mudar, eu mudei. Eu falei assim, não, olha, eu quero mudar pra um lugar maior, e aí mudamos pra um lugar bem grande, né? Você foi lá no nosso céu. E o espaço é muito bom. É, e bem central, né, também. A localização é muito boa, e eu consigo, assim, hoje não, né, por causa das obras, mas tudo bem. Mas como é que você tá lá hoje, em termos de alunos? O Kumon tá caminhando? Hoje eu tô com um pouquinho mais de 50 alunos. É um número razoável. É um número razoável. Se a gente pensar numa metodologia totalmente desconhecida, tem portugueses ou só a comunidade brasileira que tá... Eu tenho portugueses, assim, metade dos meus alunos são portugueses, na verdade... Metade? Fiz essa lista essa semana. Olha... E eu tenho metade dos meus alunos são portugueses. Ah, então sinal que estão começando a conhecer a metodologia. É, o que que acontece, né, eles vão indicando. Ah, e o Passa-Palavra funciona, sempre. Né, eles indicam muito. É. Quem ainda não conhece o Kumon, que escuta falar, vem, eu apresento tudo. Quem tiver interesse pode ir na unidade. Eu apresento todo o nosso material, eu faço teste diagnóstico sem custo nenhum, porque eu realmente quero que as pessoas conheçam o Kumon. Porque eu acho que o seu desafio aqui é muito esse, é apresentar pras pessoas a metodologia. Por exemplo, se você fosse sintetizar pra gente aqui agora, como é que você colocaria, como é que o Kumon poderia ajudar o desenvolvimento dessa criança? Olha, depende da criança. Porque se é acima de três anos, né? Eu não consigo te falar no geral, porque cada criança é única. Porque cada caso é o caso, cada um tá numa fase, cada uma tem um objetivo. Exato. Por exemplo, três anos você não tá preocupada com o conteúdo. Olha, vou te dar um exemplo maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho uma aluna de três anos, que ela faz matemática em inglês. Matemática em inglês? Matemática em inglês. Três anos, ela lê as palavras em inglês agora. Ela escreve as palavras em inglês. Ela escreve os números até 40, 50. Ela sabe ler até 100. Tô brincando. Três anos. Claro, tem sua... Cada criança tem o seu desenvolvimento. Ela tem um QI um pouquinho mais alto do que o padrão. E, claro, ela começou com dois anos. Com dois anos, ela começou o Kumon. Mas é, tem idade? Qual que é a faixa etária do Kumon? Tem isso? Olha, assim, eu digo a partir de três anos. Mas depende de cada criança. Exato. Exato. Assim. Porque como é muito individual, né? Isso é possível. Essa é a nossa aluna. E idade máxima, tem? Claro que não. Por exemplo, eu aqui, na flor da idade, assim, no auge da minha juventude, se eu quiser ir lá fazer o Kumon, eu posso? Claro. Aprender o inglês pra gente sair passeando pelo mundo. Mas não é uma escola de inglês, isso é interessante, né? Mas não é uma escola de inglês, exato. O método de matemática é o mesmo que o método de inglês. Mas você aprende o inglês. Assim como você aprende a matemática sem ser uma aula especificamente de matemática. Exato. Isso é sensacional. É o mesmo método, tanto na matemática quanto no inglês, mas aplicado de formas diferentes. Perfeito. Ô, Gabriela, agora me fala uma coisa. Me chamou a atenção o Kumon aqui porque realmente a comunidade brasileira me pergunta muito, tem Kumon aí em Braga? Tem Kumon aí em Portugal? Porque aquilo que eu falei para os portugueses que não conhecem, lá no Brasil, esse método ele é muito divulgado, muito utilizado e muito difundido. Então, assim, os brasileiros realmente procuram pelo Kumon. Tanto é que quando eu fiquei sabendo que tinha aqui em Braga, para mim foi uma surpresa. Para a gente esclarecer uma outra dúvida que sempre é enviada também. Para os brasileiros que fazem o Kumon lá no Brasil, ao chegar aqui, eles conseguem dar continuidade? Funciona assim? Como é que é isso? Funciona, nós conseguimos fazer transferência. Sim. O importante é que quando eu estiver saindo de lá, peça para o seu orientador, peça as suas informações para que eu possa dar continuidade aqui da forma certa. Para ele continuar do ponto, do nível que ele está lá. Exatamente. Por quê? Se me chega aqui sem nenhuma informação, eu não sei como é o aluno. Você vai encaixar. Eu vou fazer um teste diagnóstico de novo, para eu poder conhecer a criança. Se eu já tenho... Se ele já chega com esse histórico, não tem necessidade. Se eu já tenho o histórico, eu consigo ler tudo da criança ali. Perfeito, perfeito. E continuar exatamente de onde parou. E nesse processo de adaptação acadêmica, por exemplo, o brasileirinho que saiu lá do Brasil e chegou aqui, como é que o Kumon pode ajudar nesse... não quer dizer necessariamente que ele faça Kumon, eu mudei agora, agora não é o que faz o Kumon. Esse brasileirinho que está nesse processo de transição do processo educacional do Brasil para o processo educacional aqui em Portugal. O Kumon pode ajudar nisso aí? Com certeza. Existe, claro, um salto de diferença de educação, de sério escolar. Claro, aqui, fora o fato de aqui começar em setembro, o ano letivo, né? Sim, sim. Então, sempre já é diferente a questão da nivelação. O ano letivo já é... A nivelação já é bem diferente. Então, assim, para as crianças que vêm para cá, ajuda muito até a parte de adaptação. Eu tenho um aluninho que veio do Brasil agora e a mãe dele, ele já fez o Kumon no Brasil e falou assim, ele entrou com muita confiança na escola. Muita confiança. Por quê? Porque ele já tinha, assim, já conhecia o Kumon. Então, ele já sabia que na matemática ele ia ser fera. Uhum. Então, assim, quando começou as aulas, ele chegou um pouco antes de começar as aulas em setembro, ele já estava continuando o Kumon aqui comigo. Uhum. Então, ele não teve esse salto de conteúdo. Uhum. Porque quando ele chegou lá, ele já sabia o conteúdo. Exatamente. Porque já tinha trabalhado com a gente antes. Acabou fazendo um nivelamento ali, né? Exato. E aí a criança não sente. Uhum. Não sente dificuldade, né? Não sente a diferença. De certa forma, dá uma certa segurança, né? Dá uma segurança. Perfeito. Gabriela, adoraria ficar conversando com você aqui. Aliás, se deixasse aqui, eu ia entrar mais na matemática, que eu adoro. Mas temos muito assunto, mas infelizmente não aqui no programa. A gente tem que encerrar. E para a gente terminar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui no programa de hoje, seja lá do Brasil, quer vir para cá, ou seja, quem já está aqui conhecendo ou não o Kumon? Olha, eu digo só para vocês irem na minha unidade. Eu só digo isso. Para entender a metodologia, né? Nada melhor do que você ir no nosso espaço físico, de me conhecer, conhecer minhas assistentes, de ver o que é o Kumon. Nós apresentamos o material, nós apresentamos o Kumon Connect, que é o nosso tablet, que é uma coisa, assim, magnífica de ser trabalhado. É uma coisa muito nova. E nós trabalhamos de forma online, presencial, forma híbrida. Assim, para você saber o que é o Kumon, só me liga. Vem até o centro, que eu vou estar de portas abertas sempre. Bom, então é muito isso, né, gente? Quem já conhece, fica aí o recado. Então, existe Kumon, sim, aqui em Portugal, existe Kumon, sim, aqui em Braga. Para quem não conhece, fica aí o desafio para conhecer essa metodologia. É realmente uma metodologia para quem é da área de educação aí. É interessante, é curiosa, vale a pena conhecer um pouquinho mais. Fica aí o convite, né? Sim, com certeza. Eu ouço muita gente que fala assim, mas eu nem sabia que tinha Kumon aqui em Portugal. Eu estou falando, ninguém sabia. Por isso o Chá e Prosa está aqui, para trazer e falar, gente, existe. Existe e eu estou aqui disposta a fazer o meu melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Bom, por hoje ficamos por aqui. Continuem a nos acompanhar. O Chá e Prosa com a Alexandra Gomid é um programa quinzenal de entrevistas aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal e às 17 horas do Brasil, no Olhar Brasileiro em Portugal. Muito obrigada, Gabriela. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso Chá e Prosa e que venham muitas outras prosas. Com certeza. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.